O Partido APMT realizou o Terceiro Congresso Nacional a fim de preparar para as eleições legislativas. O Terceiro Congresso Nacional do Partido da Associação Popular Monarquia Timorrense APMT visa revisar o estatuto do partido, incluindo a reestruturação. O presidente do Partido APMT, Pedro Ramalho, disse que a existência do partido é para trabalhar juntos com os outros partidos políticos para melhorar a vida do povo. O presidente do Comissário Político Nacional do APMT, Adelino Monteiro, informou que vai orientar os coordenadores nos municípios para mobilizar os militantes na base, a fim de competir nas eleições parlamentares em 2023. A atividade decorreu durante um dia e conta com 184 congressistas de 13 municípios, inclusiva a Raiwa. Laurindo Reza Raba e Agustino Neno na reportagem. A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTTL, a denha, botão notificação. Vou comentário, na fai tuta, na mídia social Sira-Selec. Tchau. Tchau.